E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês novas atualizações de obras do governo federal. Eu estou falando da nova travessia urbana do município de Tianguá, lá na BR-222, no estado do Ceará, onde esta obra já está abandonada há mais de oito anos pelos governos corruptos anteriores, que eu não quero nem falar aqui. E também vamos trazer novas atualizações das obras da BR-367 em Minas Gerais, onde o DENIT já iniciou as obras para a pavimentação da rodovia de 61 quilômetros de extensão. E por último, não menos importante, eu quero deixar registrado aqui o início das obras da construção da nova ponte sobre o rio Arara, lá na BR-425, em Rondônia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva, curta, comenta aí, compartilha, pessoal, compartilha mesmo, para ajudar os nossos vídeos aqui a chegarem nas pessoas certas, aquelas pessoas que não sabem das obras que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo em todo o nosso país. Bom, e começando a nossa primeira atualização, vamos lá para Tianguá, pessoal, lá na BR-222, onde o DENIT já iniciou a sua retomada das obras. Por que retomada? Porque os governos anteriores, os governos petistas, os corruptos, abandonaram essa obra. E o governo Jair Messias Bolsonaro colocou ela como prioritária, ok, pessoal? E está já retomando essas obras. Os serviços na travessia urbana do município de Tianguá, no Ceará, na BR-222, seguem a todo vapor. Executada pelo DENIT, a obra é uma das prioridades da autarquia e do governo federal, e contempla a execução dos serviços remanescentes, ou seja, abandonados pelos governos anteriores. Hoje está sendo executada a adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos da rodovia federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora vamos lá para a BR-367, em Minas Gerais, onde o DENIT já iniciou as obras de pavimentação da rodovia federal. As obras na BR-367, Minas Gerais, entre as cidades de Salto da Divisa e Almenara, estão a todo vapor. Neste trecho serão investidos R$ 44 milhões, com R$ 15 milhões de suplementação do governo federal. Ao todo, 61 quilômetros da rodovia serão pavimentados e entregue à população em 2022. Música 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 E se você chegou até aqui é sinal de que está gostando do nosso vídeo. Então eu preciso muito que você compartilhe esse vídeo, pessoal, para mais pessoas chegarem até o nosso canal e conhecerem as obras que o nosso presidente Jair Bolsonaro está realizando em todo o nosso país, melhorias na infraestrutura. E eu gostaria também de deixar registrado aqui nesse vídeo o início, pessoal, das obras da nova ponte sobre o Rio Araras na BR-425, em Rondônia. Porque a ponte que existe no local, quando entra na época de cheias, né, a ponte, ela fica submersa. E os municípios de Guajará, Mirim e Nova Mamoré, né, eles ficam totalmente isolados. E o trânsito, logicamente, fica interrompido. Música Em junho de 2021, o DENIT realiza a fundação da obra de artes especiais sobre o Rio Araras, ou seja, a nova ponte sobre o Rio, localizada na BR-425, em Rondônia. A construção da nova ponte será feita ao lado e 3 metros acima da ponte antiga, para evitar que o nível das águas interrompa o tráfego na região. Música 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 Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não está inscrito, já sabe, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilha, que ajuda muito os nossos vídeos, beleza? Bom, e os nossos novos amigos do canal? Alain, Daniel Pereira, Carlos Gomes, Itamar da Silva, Marco Sérgio, Gilson dos Santos, Último Leão, Valmir Correa, Elisabete e Aurivaldo Melim. Meu, muito obrigado pela confiança no nosso canal, beleza, pessoal? Então é isso por enquanto, Márcio Ribeiro fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!